Tudo política, velho. Totalmente política. Tudo política. Não tem como fugir. Não tem como olhar para o outro lado. O entretenimento é muito isso. Como é que você vê fã, reacionário, direitista extremo que lê X-Men, que lê Capitão América e fala, mano, o cara não lê? O cara está lendo e não está entendendo nada? Porque X-Men é mega político. Capitão América eu não vou nem falar. Foi criado por causa de política. Foi criado como material de propaganda do governo americano. Foi criado para um propósito. E depois foi inserido na máfia, anos depois e tal. Mas pessoas são muito estranhas.